Olá, muito boa noite, está na hora das notícias do nosso estado. E a gente começa hoje com uma declaração do vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, publicou um vídeo na internet fazendo acusações graves ao ministro da Educação. Malheiros afirma que Aloysio Mercadante condicionou a liberação de verbas do governo federal para Belo Horizonte à garantia de votos na capital contra o processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Veja só. Hoje eu vi uma coisa assustadora no jornal. O prefeito Márcio Lacerda disse que ligou para Brasília para cobrar do Ministério da Educação 20 milhões de reais que o ministério deve à Prefeitura de Belo Horizonte, que é a contrapartida na construção das UMEIs. A União passa 1 milhão e 300 mil de cada UMEI que é construída. E o custo total é em torno de 3 a 4 milhões de reais. Sabe qual foi a resposta do ministro da Educação? Diz para o prefeito, eu vou repassar esses 20 milhões, mas você vai me garantir os votos do PSB, que é o partido do prefeito, contra o impeachment da Dilma. Foi o que disse o Aloysio Mercadante. Ora, isso não é uma coisa republicana. Esses recursos da educação são vinculados. Isso é política de Estado. Não pode a União dizer que só passa o dinheiro se tiver os votos contra o impeachment da Dilma. Isso não é uma postura ética. Isso é uma posição absurda do governo federal. E não é possível que a educação seja prejudicada porque o prefeito não consiga os votos favoráveis ao arquivamento do impeachment. É um absurdo. Nós temos que denunciar isso. Pois bem, imediatamente após a divulgação deste vídeo que a gente acabou de ver, na mesma rede social, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte publicou uma retratação, negando a veracidade dessa acusação. Augusto Medeiros, muito boa noite. O que diz essa nota da Prefeitura? Boa noite, André. Boa noite a todos. Pois bem, a assessoria de comunicação do prefeito Márcio Lacerda negou qualquer pressão por parte do ministro Aloysio Mercadante para que o prefeito se posicionasse contra o impeachment da presidente Dilma. Disse que com relação aos 20 milhões de reais para manutenção das UMES aqui na capital, esse assunto será discutido após a aprovação do Orçamento da União para 2016. Ou seja, esse dinheiro só vai ser repassado para a Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem. Bom, fica aí mais um assunto polêmico e apimenta um pouco mais a disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem, não André? Com toda certeza, obrigado pelas informações. Bom, já está aqui com a gente, inclusive, aqui o Carlos Lindenberg, para comentar o assunto. Boa noite, Lindenberg. Quer dizer, é um tropeço aí, talvez no início da corrida? Boa noite, André. É, o vice-prefeito Délio Malheiros foi apressado. Na verdade, ele leu isso em algum lugar, não apurou a informação e falou o que não devia, porque foi desmentido imediatamente pelo prefeito Márcio Lacerda. E criou um mal-estar muito grande entre eles, viu, André? Eu conversei hoje com a assessoria do prefeito e foi um custo debelar a situação de crise que estava se estabelecendo no gabinete do prefeito. Foi preciso muito pano quente para acalmar os nervos lá, porque realmente o prefeito se sentiu vítima de uma intriga entre o vice-prefeito e o ministro Mercadante. E a relação deles é boa, quer dizer, a despeito de serem partidos diferentes, a relação deles é boa. E não há nada disso, não há condicionamento de nada, até porque o prefeito de Belo Horizonte, ele é contra o impeachment. E ele não tem nenhum voto na Câmara Federal para mudar qualquer tipo de situação. Tem nenhum voto, ele tem o voto dele apenas como eleitor. Portanto, o vice-prefeito, que é candidato, como disse o Augusto aí, a questão, a eleição do ano que vem, começou mal, começou já com um problema, que era absolutamente desnecessário. Aliás, o vice-prefeito, você se lembra, já na eleição passada, também criou um problema. Ele fez uma acusação ao Márcio Lacerda, depois teve que engolir essas informações, essas acusações, para ser, posteriormente, o vice na chapa do Márcio Lacerda. Ou seja, a caminhada do vice-prefeito Délio começou mal. Se ele tivesse um pouquinho mais de cuidado, ele não faria o que fez, porque fez mal. Pois é, obrigado, então, pelo seu comentário. Boa noite para você, Leneber. Boa noite. A Polícia Civil recebeu hoje comerciantes de peças automotivas usadas para esclarecer dúvidas sobre a lei de desmonte que regulariza a atividade de comércio dos itens. A ação tenta coibir o desmanche. Comerciantes de peças automotivas de Belo Horizonte, região metropolitana, participaram na manhã de hoje de uma palestra sobre a lei do desmonte, que visa regulamentar a atividade e dificultar o processo de compra e venda de peças ilegais. A lei do desmanche foi promulgada em 2014 e entrou em vigor neste ano. O Detran de Minas faz agora o início dessa implementação das novas regras. No estado de São Paulo, já há um reflexo dessa nova lei. Houve uma queda de 25% no número de furtos e roubos de veículos. O objetivo principal é a redução dos índices de criminalidade, principalmente com relação a furto e roubo de veículos automotores. Trazer segurança para o consumidor final, tendo em vista que a lei faz a previsão de que essas empresas terão que ter um responsável técnico para testar a condição dessas peças que vão voltar à circulação. Nesse sentido, a lei também determina que todas as empresas terão que se credenciar junto ao órgão de trânsito para que exerça regularmente a atividade. A previsão é que o processo de credenciamento dos lojistas seja feito até março do ano que vem e a fiscalização tenha início no segundo semestre. A lei traz punições desde multa, suspensão e interdição da atividade, dependendo do grau da infração. Mas de acordo com o delegado, nem todas as peças automotivas poderão ser comercializadas. Há uma previsão, uma proibição da legislação de que essas peças que tenham ligação direta com a segurança do veículo, elas não podem ser comercializadas. Quais, por exemplo? Sistemas de freio, amortecedores, airbags, cintos de segurança, essas peças não poderão voltar ao comércio. A capital mineira possui 2.151 lojas de comércio de peças e acessórios para veículos automotores. E na região metropolitana, são 3.774 lojas, de acordo com o último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, feito em 2014. A gente está achando importante, até porque vai inibir o roubo, vai ajudar bastante. Essas empresas que não são credenciadas acabam atrapalhando um pouco as que estão no mercado há mais tempo e trabalham corretamente. Nós estamos com um projeto de planta-piloto de desmonte de veículos, com o Japão. É um processo bem evoluído. E a ideia realmente é trabalhar junto com os E-Trans para poder orientar os E-Trans e as empresas de como fazer tecnicamente isso da melhor forma possível. Para Alexandre, no ramo há 13 anos, ainda há dúvidas e questionamentos em relação à lei do desmonte. Ninguém sabe qual é a documentação para estar regulamentando. Hoje que falaram algumas coisas ali, a gente tem muitas dúvidas. Mas tomara que sejam esclarecidas hoje com essa reunião. De acordo com o E-Trans, as lojas virtuais também deverão apresentar a procedência de suas peças. E nós vamos ao vivo à Câmara Municipal de Belo Horizonte saber como foi a votação do projeto de lei que regulamenta o sistema de transporte Uber na nossa capital. Boa noite, André. Aprovaram sim. Por 35 votos a um, eles aprovaram o projeto de lei que impede que motoristas não cadastrados na BH Trans façam o transporte de passageiros. Isso significa que o Uber, ele deixa de funcionar caso o projeto seja aprovado em segundo turno. O que segundo o presidente da Câmara dos Vereadores, o Eliton Magalhães, essa votação em segundo turno deve acontecer ainda este ano. E eu acompanhei durante a tarde toda essa movimentação aqui na Câmara. É o que nós vamos ver agora, André. Taxistas e motoristas do aplicativo Uber lotaram a galeria da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Antes da sessão começar, houve provocação entre as partes. Em pauta está o projeto de lei de autoria do Executivo, que impede que os motoristas não cadastrados na BH Trans prestem serviços de transporte remunerado de passageiros. Já é um sistema condicionado, é um sistema que a população aprova e que pode melhorar. E mais, a Prefeitura já abriu a condicionante, você tem também um taxa-prêmio. Portanto, mesmo quem está no Uber hoje pode migrar para um sistema regulamentado. É isso que nós entendemos. Agora, deixar o Uber como está hoje é promover uma concorrência deslegal e, principalmente, sem desregulamentação. Caso o projeto seja aprovado, o Uber deixará de existir como funciona hoje. E os seus motoristas parceiros deverão se adequar às normas. Também regulamentam os taxistas. Eles querem que quem preste serviço no aplicativo Uber sejam os taxistas. Então, quer dizer, é ir contra a vontade da opinião pública, das pessoas que utilizam o aplicativo, uma nova modalidade de transporte na cidade, um transporte individual privado, que é a mesma coisa de você contratar um motorista particular para te levar de um trecho até um outro trecho. As provocações entre taxistas e motoristas do Uber permaneceram durante toda a sessão. O presidente da Câmara precisou suspender a sessão até que a situação fosse controlada. Outros 32 projetos estavam em pauta para serem votados hoje, inclusive o Plano Municipal de Educação. Depois do princípio de confusão, o presidente da Câmara pediu que crianças fossem retiradas da galeria e gerou revolta. Alguns minutos depois, a situação foi controlada e a sessão retomada. E agora o futebol. A bola não está rolando em campo, mas Atlético e Cruzeiro estão movimentando as contratações. Mas não são só eles, viu? Nas ruas, os torcedores também especulam sobre quem chega e quem sai dos times. As diretorias de Atlético e Cruzeiro trabalham no planejamento de 2016, com os treinadores definidos. Os dois clubes de Belo Horizonte estão em busca de reforços. No Atlético, a bola da vez é o meia-equatoriano Juan Casares, de 23 anos, que atua no Banfield, da Argentina. Com passagem pela seleção, o jogador pode ser anunciado nos próximos dias. Eu vi alguns vídeos, dei alguns lances. Ele é rápido, chuta bem de fora da área, entendeu? É uma aposta. Pode ser uma boa. Porque nós estamos precisando. Se tivesse um ou dois amadores para disputar os campeonatos passados, o ano desse ano que passou, nós poderíamos ter chegado mais à frente. Preferiria reforçar a categoria de base mesmo e evitar jogadores estrangeiros. E o Cruzeiro também sonha com um camisa 10 estrangeiro. Jovinco, de 28 anos, foi revelado pela Juventus, da Itália, e se destacou na última edição da Liga Norte-Americana, ao marcar 22 gols. A gente está precisando de um jogador forte, né? Com muita qualidade também no ataque. É um jogador que já foi da Juventus. E para esse novo plano do David, eu acho que seria um bom nome. Eu acho que o Cruzeiro, em camisa 10, está bom com a rascaeta, não acha não? Fim de ano é assim. A bola para de rolar e começam as especulações. Então, quais seriam as contratações desejadas por atleticanos e cruzeirenses? Para mim, um atacante fixo. Eu acho que o Atlético precisa reforçar o setor defensivo. Trazer ali um camisa 10, um jogador bom. Tem que ser um jogador com muita qualidade técnica também, né? Seria uma boa se o Ronaldinho voltasse, né? Você acha que reforço mesmo seria a volta do Ronaldinho? Com certeza, a volta dele seria melhor, né? Isso aí. Dezembro é a época de pensar em tudo o que aconteceu durante o ano, né, gente? Mas é hora também de planejar e encontrar as oportunidades para o ano que vem, para 2016. Nasce a Soares. Muitas empresas já estão perto de iniciar o período de férias coletivas. Esse momento pode ser de puro relaxamento ou de um meio termo entre descansar e refletir. De tempos em tempos, todos nós, trabalhadores ou empresários, precisamos repensar nosso negócio ou carreira. Não que você precise esperar o ano acabar para fazer isso, mas o momento é propício. Como disse Carlos Drummond de Andrade, a virada do ano é uma forma de industrializarmos a esperança. 2016 já está quase aí. Mas ainda não se sabe que rumo vai tomar a política econômica do nosso país. Isso deixa tudo no ar. Por isso, convém não fazer planos, certo? Errado. Planeje mesmo assim. Planejar é fazer o exercício de pensar o futuro. E o melhor é não pensar um caminho só. Tenha pelo menos um plano B. Reveja ideias engavetadas e veja se elas não merecem, quem sabe, uma segunda chance. Lembre-se que muitos dos negócios mais bem-sucedidos da atualidade, como o Google e o Facebook, surgiram de ideias bem inusitadas, daquelas que fizeram muitos investidores dizerem não. Ter coragem para ir contra a maré pode ser o passo que te falta para subir o degrau que você quer. Ser autêntico é tão importante quanto ser consistente? Uma coisa sem a outra pode ser uma novidade passageira ou uma tradição que não funciona mais. A principal decisão a ser tomada, considerando as expectativas do seu empregador ou do seu cliente, é você quer ser parte do problema ou quer ser a solução? É isso aí. Veja daqui a pouquinho. O número de mulheres que congelam óvulos aumenta e nós vamos entender melhor esse procedimento logo depois do nosso intervalo. Bem interessante a reportagem. Você não pode perder. A gente volta já. Jornal Band Minas.